Alô, Civaldo, olha só, cara, o filho da puta do gerente, ele agarrou minha bunda, ele me abertou minha bunda, caramba, você vem pra cá agora, por favor, fala com ele, por favor, você, por favor, fala com ele, eu vi a parrada ali, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais isso, eu falei, mentira, tá bom, tô te aguardando aqui, tá, um beijo. Tchau. A parada é teu jeito, é um beijo, teu irmão, tchau, cabrinho, e vocês aí, dão tempo geral aí que eu vou ali resolver um bagulho e já volto. Foda-se, eu não aguento. Eu acho que eu sou doido de me meter com a mina do cara. Se fosse a mina dele, você tava fodida, rapaz, porque ela é a irmã dele. A Juliana. Por que você conhece a Juliana? Eu conheço a Juliana desde o menor, rapaz, é ela mesmo? É, pô. Mas, Thiago, mas nem entra nessa não, porque não é pro teu bico não, cara. Vou te deixar. Teve um probleminha com a minha irmãzinha hoje, né? Não, 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 fica tranquilo que hoje eu te pago a drink. Já não é a primeira vez que minha irmãzinha reclama que o senhor anda de patolagem com ela. E você sabe que ela é uma mulher foda. Pera, ela é uma mulher decente. Tá arrasado com um doutor, com um empresário. 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 Minha irmã é uma mulher decente. Um segundo frente você, não. Ela vai ter uma vida decente. Longe das violências, das drogas. Quer saber de uma coisa? Aguenta a pica grossa do negão. Quero ver se tu vai aguentar meu instrumento. Tô de... Tô de... Rato! Rato! Rato, o camundorro de uma figa! Vem cá! Dá cabo nesse otário aí que eu não quero sujar minhas mãos. Ué, Tiago, chega aí que eu quero trocar um papo contigo. Tá ligado que a Juliana é minha irmã, tá ligado? Tranquilidade, com o pato. Você é neurônica. Ela é subgerente daquele hotelzinho de merda ali. Minha irmãzinha fala espanhol, inglês, francês, alemão. Em breve ela vai se formar em administração. Aí sim, ela vai ser gerente de um desses hotéis de luxo aí das orlas. Copacabana Palace, Meridia. E tu? Quer dizer que tu quer trabalhar pra mim? Pra fazer o quê, Tiago? Me diz. Vender droga, meu irmão? Tá. De repente, leva sorte, acaba virando soldado. Com mais um pouquinho de sorte, ainda acaba gerenciando uma boca. Aí, Tiago, olha pra esses caras aí, meu irmão. Tudo fodido, compadre. Tá aí, nenhum passa dos trinta. Pensa, é isso aí que tu quer pra tu? Porra, moleque. Tu é bom de bola, compadre. Tu é craque. Varão, eu perdi minha chance. Não perdeu não, Tiago. Tu vai jogar no Fluminense. Como? Se a seleção já for feita? Tô falando que tu vai jogar no Fluminense, porra! Ou tu não confia no que eu falo? Claro que eu confio.